Meu nome é Alex Cervini, eu sou um artista de São Paulo e tô aqui no Arte Rio com uma série nova de pinturas híbridas com desenho. O meu trabalho é muito narrativo, né? Eu me envolvo muito com narrativas, eu gosto de contar história e aí eu vou me apaixonando por assuntos, eu escolho esses assuntos pra brincar, pra me divertir. No caso das novelas, né? É uma paixão. Como matéria-prima, né? Eu, mais que tintas e pincéis ou coisa assim, eu uso mesmo a nostalgia, né? A história. O primeiro trabalho dessa série foi o Cafona, é uma novela que tem coisas que marcaram muito, assim, ainda na minha vida de infância, né? Mas eu lembro que tinha uma atriz, a Ginani Machado, e ela fazia o papel da Lúcia Esparadrapo. E tem uma música, tema, né? Então você coloca, né? O meu nome é Lúcia Esparadrapo. E a Marília Apera, maravilhosa nessa novela também, acho que ela fazia o papel de uma motorista de táxi. E ali eu fiz um resumo da novela, né? Em poucos traços, numa linguagem bem humorada. Eu desenvolvi dos menores pros maiores, né? Então quando eu já me sentia seguro e confortável nessa nova técnica pra mim, eu, por último, eu fiz o Beto Rockefeller, que é a novela que mudou tudo na história da novela, né? Então enquanto a novela antiga, mesmo Jeanette Clare, as primeiras, eram novelas de fantasia, de mundos distantes, fantásticos e tal. E o Beto Rockefeller foi a primeira quebra de audiência da Globo, assim, né? Que a Tupi roubou a audiência da Globo, uma novela que introduziu o coloquial, o mundo real, né? E a partir daí a gente passou a se relacionar com essa janela, né? Onde ricos viam o mundo dos pobres e vice-versa, né? Também pobres aprendiam sobre a vida dos ricos através das roupas, da decoração, da fala, da linguagem, né? E aí eu fiz o Beto Rockefeller também numa relação amorosa com a Vera Fischer, que o mesmo ano que foi gravado o Beto Rockefeller, que foi ao ar, foi o ano que a Vera virou a Miss Brasil. E eu acho isso um momento, assim, glorioso do Brasil.